Cheguei! Eu sou Roberto Sasaki, sou colunista aqui no portal Contábeis nas áreas contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e empresarial. E neste vídeo eu vou responder a seguinte pergunta. Como deve declarar lá na declaração do Imposto de Gênero da Pessoa Física o sócio ou titular de empresa do regime do lucro real? Olha, tudo que eu vou falar aqui está fundamentado na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de número 1700 de 2017 no seu artigo 238. Olha, para que esse vídeo fique completão eu vou tratar do assunto lucro real tanto na sua pessoa jurídica como também na pessoa física do sócio ou titular. Olha, a empresa do regime do lucro real, quanto a sua pessoa jurídica ou a ela equiparada por meio do seu CNPJ está obrigada a transmitir a ECD, Escrituração Contábil Digital, que é o SPED Contábil, e a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, que é o SPED Fiscal. Da seguinte forma, encerrou o ano-calendário de 2021 aqui em 31 de dezembro de 2021, logo no início de 2022, deve encerrar a sua contabilidade e transmitir a ECD, a Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2022. E, em seguida, preencher a ECF e transmitir a Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2022. Antes da gente fazer a declaração da pessoa física, algumas informações são importantes. Olha, nota 1, o lucro contábil é que pode ser distribuído isento do imposto de renda. Isso está fundamentado lá no artigo 10 da lei 9.249 de 95, que está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 96. Nota 2, se distribuir lucro acima do lucro contábil, o excesso incide de 35% de imposto de renda retido na fonte. Olha, o parágrafo 4º do artigo 238 da Instrução 1.700 diz que eu devo, neste caso, aplicar o artigo 61 da lei 8.981 de 95, que determina a incidência de 35% de imposto de renda. Uma alíquota pesadíssima. E que deve ser retido e recolhido no dia do pagamento do excesso de distribuição de lucro. Quer dizer, não tem nem prazo. Beleza? Nota 3, o excesso deve ser declarado como rendimento tributável exclusivamente na fonte. Portanto, eu declaro só o valor líquido. Nota 4, o lucro líquido do exercício. Mas lucros acumulados de exercícios anteriores, se existirem mais reservas de lucro, é o lucro contábil a que se refere a legislação. Certinho? Agora, vamos lá. Na pessoa física do sócio ou titular, por meio do seu CPF, ela está obrigada ou facultada a declarar imposto de renda agora em 2022. Olha, para estar obrigada, basta lembrar daqueles oito itens de obrigatoriedade. Antes era sete e com o auxílio emergencial, a partir de 2021, passaram a ser oito. Lembrando alguns aqui, se lá em 2021 a pessoa teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, está obrigada a declarar agora em 2022. Ou lá em 2021 teve rendimentos isentos e não tributáveis, somado com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, mais rendimentos tributáveis em definitivo de valor superior a R$ 40.000,00, está obrigada a declarar agora em 2022. Ou lá em 31 de dezembro de 2021 tinha bens e direitos, ou seja, patrimônio de valor superior a R$ 300.000,00, está obrigada a declarar agora em 2022. Está lembrado disso? Olha, se vai declarar, encerrou o ano-calendário de 2021 aqui no início de 2022, principalmente agora a partir do dia 1º de março de 2022, onde a Receita Federal já disponibiliza aí o programa gerador da declaração de imposto de renda, porque só pode declarar pelo programa, então a pessoa deve preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física, ou também chamada de declaração de ajuste anual, e transmitir a Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2022, que este ano cai num sábado, por isso deverá ser antecipado para o dia 29 de abril, certinho? Olha, vamos para um exemplo. Digamos que distribuiu R$ 1.000.000,00, sendo que o lucro contábil foi apenas R$ 800.000,00. Aqui na declaração do imposto de renda da pessoa física, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou declarar distribuição de lucro R$ 800.000,00. E o excesso, eu vou declarar aqui na ficha rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Está aqui, distribuição de lucro, menos 35% de imposto de renda, esse excesso, R$ 200.000,00, um milhão menos R$ 800.000,00, menos R$ 70.000,00 de imposto de renda, igual a R$ 130.000,00. É assim que se declara no lucro real. E se você gostou deste conteúdo, dê um soco aí no like, inscreva-se no canal Portal Contábeis e não esqueça de ativar aí o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Tamo junto!